E nesse vídeo hoje eu vou falar de fragrâncias românticas. Normalmente, fragrâncias românticas são fragrâncias florais e adocicadas, cremosas ou aveludadas. Então eu vou trazer diversas fragrâncias, tanto baratinhas quanto alguns nacionais um pouquinho mais carinhos, gente, mas que vale cada centavo. Então fiquem até o fim do vídeo, porque eu vou falar de diversas marcas aqui nesse vídeo hoje, hein? Se vocês querem ficar sabendo da minha experiência, toda a experiência que rola na minha pele aqui, eu falo pra vocês se eu achei que valeu a pena ou não. Tanto dos perfumes quanto dos cosméticos que eu testo, gente, eu gosto de falar os mínimos detalhes aqui no meu canal do YouTube. E lá no Instagram tem conteúdo todos os dias, gente, rola conteúdo lá de produtos que eu amo, que eu vejo que dá muito resultado. Eu posto lá no meu feed falando os mínimos detalhes pra vocês também. Então corre lá no meu Instagram pra vocês ficarem sabendo de diversas novidades. Então, gente, tem body splashes nesse vídeo que eu vou mostrar. Primeiro eu vou mostrar esse da água de cheiro, que inclusive eu vou borrifar ele hoje, porque hoje eu tô afim de usar um perfume mais aveludado. Gente, esse perfume aqui, ele é aveludado porque ele tem amêndoa na composição, mas ele traz um cheirinho azedinho da cereja. É esse aqui, gente. Ele chama Meu Bem Estar Toque de Amêndoa e Cereja da Água de Cheiro. É um body splash maravilhoso pra você usar no dia a dia. É um cheiro, gente, pra você levantar o astral, sabe? Esse cheiro de amêndoa misturado com cereja, ele fica um cheiro sensual, ao mesmo tempo aconchegante, não fica aquela coisa enjoativa. Outro perfume que eu amo é o O Desejo da Juliana Paz. Essa fragrância aqui é uma fragrância maravilhosa. É um adocicado com um toque atalcado no final, que não enjoa, é um adocicado bem clean. Ele lembra muito o Insolence da Guerlain, quem gosta do Insolence da Guerlain vai amar essa fragrância. Não é aquela fragrância doce, enjoativa, gente. Dá pra usar tanto de dia quanto à noite. Terceiro perfume desse top 10 é o Una da Natura. Esse aqui também lembra um pouquinho o Insolence da Guerlain. Lembra também até um pouco o Desejo da Juliana Paz, tá? A Una da Natura. Esses aqui, eles são bem próximos. Só que esse aqui, ele tem um toque mais adocicado e esse aqui, ele tem um toque mais refinado. Por que tem um toque mais refinado no Una Brush? Porque esse aqui, gente, tem flores mais refinadas, que traz um toque, assim, mais de mulher sensual. E o Florata Simple Love, gente. Eu sou apaixonada, vou até borrifar ele um pouquinho aqui. Da Boticário. Ele é um perfume para mulheres românticas real. É uma fragrância bem almiscarada, bem, assim, encorpada. É um perfume diferente do comum. Então, se você quer perfumes diferentes do comum, gente, esses perfumes aqui que eu tô falando no vídeo, são bem diferentes, assim, do que a maioria das mulheres usam, sabe? A maioria das mulheres usam perfumes muito adocicados, gente. E esse perfume aqui é muito chique, gente. É muito, muito viciante o Simple Love da Boticário. E quem gosta de perfumes de florais, mas que tem o cheiro de flores mesmas, flores finas, quem gosta, por exemplo, do Chloé, vai amar o Lyra da Eudora, porque é o mesmo estilo. Só que esse aqui, ele é um pouco mais delicado, vamos dizer assim. O Chloé, ele traz uma sensação de coisa mais chique. Esse aqui é um pouco mais delicado, que você pode mesclar tanto no seu dia a dia, quanto para trabalhar também. E o La Victoria é um dos perfumes, assim, favoritos que eu tenho da Eudora. Ele é uma fragrância floral, meio atalcadinha. Então, é bem diferente do comum. Se você quer sair, assim, do óbvio, você vai amar La Victoria. Quem mora perto aí de uma loja da Eudora, gente, sintam essa fragrância, que é uma fragrância surreal, uma fragrância viciante. E tem dois perfumes aqui da marca Pouca Louca. Tem o Coconut, que eu até falei em um vídeo aqui. Eu acho que foi essa semana ou semana passada, que eu comentei sobre essa marca para vocês. Gente, essa marca é uma marca nacional muito baratinha, que ela vai fixando a sua pele em torno de 4 até 6 horas, que é viciante esses body splashes. Porque esse aqui cheira a creme de coco, sabe? Sabe aquele leite de coco, um creme, assim, com cheirinho de coco, gente? É muito gostoso esses dois aqui. Esse aqui já cheira a baunilha adocicada. Estilo os body splashes da Victoria's Secret, esse aqui. Que é aquele abaunilhado, meio adocicado. Ele chama Fantasy, tá? Esse aqui é Poca Louca Fantasy. E esse aqui é Coconut. E um perfume que está dando o que falar por aí, que vocês estão comentando muito aqui, é o Biografia Caminhos. Ele lembra, gente, um pouco do estilo do ídolo e da Lancome. Só que ele não é idêntico, tá? Então, se você quer um perfume floral fino, chique, sofisticado, pra usar, assim, em qualquer ocasião, borrifar com qualquer look que combina, gente. Esse perfume aqui combina com qualquer look real, porque ele é muito refinado. E esses foram, e esses foram os 10 perfumes, assim, mais românticos que eu tenho aqui na minha coleção. Gosto sempre de trazer aqui no meu canal do YouTube fragrâncias novas, diferentes. Então, meus amores, se vocês querem fragrâncias românticas, fragrâncias para sair aí com o boy pra namorar, fragrâncias pra vocês usarem aí com aquele vestido lindo, solto, romântico, vestido floral, ou até no seu dia a dia, são fragrâncias que não enjoam, gente. É bem fácil de agradar, até pra dar de presente esses perfumes que eu falei aqui hoje. E muito obrigada mesmo, gente. Compartilhem o meu vídeo, quem tem dificuldades aí de procurar perfumes importados e nacionais. E também, gente, eu tô com uma meta de bater 30 mil inscritos esse ano. Preciso de vocês. Vocês sabem que sem vocês eu não sou nada. Se vocês compartilharem o meu vídeo e derem um like aqui, vocês vão me motivar a sempre estar passando novidades aqui pra vocês. E muito obrigada mesmo. Até a próxima. Tchau. Um beijo.